E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui, você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico de uma forma simples, tirando toda a complexidade de lado, fazendo com que você aprenda a fazer uma leitura correta do gráfico. Então, desde já, te convido a se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, deixar aquele like e vamos juntos aí crescer em conhecimento. Hoje é fim de semana, o OTC, o gráfico está fechado, o gráfico aberto. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Primeiro ativo aqui, o USDCHF. USDCHF, deixa eu dar uma olhada, o USDCHF veio buscar essa região. Uma região interessante, porém, este gráfico aqui, olha o que ele está fazendo. Esse gráfico, ele tem vários DOGIS pelo caminho. Ah, Cadu, tem algum problema de ter DOGIS no gráfico? Isso mostra que esse gráfico, ele está trabalhando tecnicamente, sem muita lógica ou razão. Só isso, tá? Tem que prestar atenção nisso. Isso pode ocasionar, às vezes, um rompimento em região, sem ter muito o porquê do rompimento, sabe? Aquelas questões técnicas que, às vezes, acontecem sem entendimento. Então, um gráfico com muito DOGIS, como esse, já vem lá do passado, DOGIS para tudo quanto é lado, isso mostra um gráfico indeciso. O que eu aconselho você, quando chegar adiante no gráfico desse? Fecha e vai procurar um outro, tá? Vai procurar um outro. Escolha um bom gráfico para operar. O bom gráfico é aquele que está dentro daquelas normas que a gente segue da análise gráfica. Agora, para isso, você vai ter que ter o entendimento, justamente, desse passo a passo. Então, quando você tem o entendimento desse passo a passo da análise gráfica, você acaba conseguindo compreender um pouco a respeito de como analisar esse gráfico, ou, tecnicamente, o que você pode esperar desse gráfico. Aqui, por exemplo, eu posso fazer uma venda nessa região. Ele recolheu um pouquinho bem no final, pode ser que ele faça mais um candle ali, mas, tecnicamente, aqui é uma venda, tá? Deixa eu só dar uma amplitude nesse canal aqui que eu marquei, porque ele já fez as suas movimentações de onda. Agora, o que ele pode me fazer aqui é mais um pequeno candle para me tirar do trade. Então, vamos torcer para ele fazer o movimento técnico já ali. Agora, este gráfico aqui, pessoal, já é totalmente do gráfico do USB-CHF que nós vimos, né? Aquele onde estava o dólar com o franco suíço. Aqui é o euro GBP, é a União Europeia com a libra esterlina, a moeda inglesa. Este gráfico aqui, ele já apresenta um caráter técnico mais apurado. Eu já consigo ver o movimento mais claro no gráfico. Apesar de você ver a volatilidade do gráfico, né? Você está vendo como, olha só, como o candle se movimenta rápido demais, como ele está se movimentando e acabei fechando no zero a zero. Mas, como eu estava falando, tecnicamente, eu consigo enxergar alguns movimentos que me levam a fazer uma entrada. Infelizmente, fiquei aqui no zero a zero. A ideia é venda, ó. O gráfico continua querendo ser vendido. Essa é a ideia. A questão é você analisar de forma certa para executar de forma certa. Ficamos no zero a zero na primeira entrada. Vamos ver aqui um outro ativo. Vamos ver se nós temos oportunidade, né? Euro JPY. Euro JPY, um novo ativo chegando na região. Chega na região, deixa um pequeno candle ali. Vamos ver se ele vai dar oportunidade de entrada. Este candle aqui, pessoal, tecnicamente, ele não poderia vir muito aqui abaixo, né? Para dar uma possibilidade de entrada. Então, vamos ver o que ele pode nos oferecer. Vou procurar fazer mais uma entrada aqui. Tecnicamente, não seria um correto. Por quê? Porque tem esse fundo aqui, tá? Tem esse pequeno fundo aqui. E tem também este pequeno fundo aqui. Tecnicamente, eu estaria aqui contra a tendência e sem volume financeiro para enxergar o que está acontecendo. Porém, contudo, todavia, Quando o gráfico faz esse recolhimento aqui, deixa esse pavio, Ele me mostra uma máxima do candle que foi justamente nessa região. Logo, se ele tiver um pouquinho de força, ele consegue vir e fazer o fechamento aqui embaixo. Ele tem que ter um pouquinho de força só. Como eu disse, eu não tenho volume ali financeiro para me mostrar isso. Se eu tivesse o volume financeiro, estaria muito mais claro o movimento, tá? Então, tecnicamente, eu consigo fazer um trade aqui. Ainda que tenha pouco espaço, mas eu consigo. Tá lá, ó. Perfeito, né? Ó, preço chega em região, ó. Para você entender como foi o trade. Tecnicamente falando, né? É um trade contra a tendência. Quando o trade chega nessa região de resistência, aliás, o preço chega nessa região de resistência, eu tenho este suporte e eu tenho este suporte máximo. Quando este candle faz a movimentação e deixa a máxima nessa região, por mais que tenha aqui, ó, compradores fazendo força aqui, ó, por mais que tenha compradores fazendo força, deixa eu colocar fechado aqui para ficar didaticamente melhor, né? Mesmo que eu tenha compradores aqui nessa região, pessoal, você entende que aqui acaba tendo um pullback neste movimento da vela, né? Acaba tendo um pullback. Então, a vela faz o quê? Ela abre, ela vem buscar a máxima, ela faz o pullback e quando ela abre de novo, ela busca a mínima aqui embaixo novamente. justamente nessa região que pode segurar o preço, essa região que pode segurar o preço. Então, ali, tem um movimento técnico que eu posso fazer o meu trade, tá? Então, dentro desse movimento técnico, eu consigo fazer o meu trade. Repare que fazer a leitura das velas na região faz toda a diferença. Você percebeu? Então, saber como analisar vela a vela na região do suporte e existência faz toda a diferença na hora de você fazer o seu trade. Aqui, como nesse trade que eu fiz, ficou 0x0, foi a mesma coisa, ó, mesma coisa. Lembra que eu falei para você que poderia fazer mais um candle aqui para me tirar naquela região? Foi justamente o que fez. Fez mais um candle, ele fechou no 0x0, ó, ainda quase sai positivo. Qual que era a ideia? Venda. E o que aconteceu, pessoal? Venda linda, ó, nessa mesma região. É a mesma movimentação que aconteceu ali agora em EuroJPY, né? Essa movimentação aqui de Euro no GBP é a mesma movimentação que aconteceu em EuroJPY. Diferente de gráficos, por exemplo, como o SDCHF trabalhando cheio de 2G, cheio de movimentação que a gente não pode ficar perdendo tempo. Então, aqui, ó, em EuroJPY, movimentação perfeita, entrada positivaça. Diferente, ó, por exemplo, de o SDCHF. Dá uma olhada como é que ele está trabalhando, ó. 2G, 2G, olha só isso aqui, ó. Olha essa movimentação. Não tem um tanto quanto aqui de movimentação técnica, né? Bom, mas em relação a isso, você que é novo no canal, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis para você baixar, para você estudar, para você aprender sobre padrões de vela. Aqui eu falo em 36 páginas sobre os 16 padrões de velas que eu acho mais importante para fazer os trades, tá? Para fazer o download é simples. É só você vir aqui em meu canal, ó, nos links oficiais. Você tem aqui o meu WhatsApp, caso queira tirar dúvida. Você tem o link de acesso ao treinamento Hunter. Feito o acesso à compra, você recebe o e-mail, faz a sua senha e já começa a estudar comigo, ter suporte diretamente comigo. Você também tem aqui o meu Instagram e tem também o canal do Telegram para você fazer o download do e-book, tá bom? Então, abaixo de cada videoaula, você também encontra esses links. Então, ó, ao entrar aqui, ó, no canal do Telegram, ó, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, clica sobre ela, vai abrir dois links e aí você escolhe qual dos links você vai utilizar para fazer o download. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como o Murilo, batendo meta, 3x0 de boa. É isso aí, Murilão. Então, Diego, aqui, ó, operando o OTC ainda diz assim, ó, parece que o OTC está melhor que o mercado aberto. Ainda mais ontem, que foi sexta-feira, né, tecnicamente, muita volatilidade do mercado aberto. Então, o OTC pode estar mais tranquilo mesmo, viu, pessoal? Tem muita gente, tem muito aluno que prefere OTC que mercado aberto, principalmente de sexta para sábado e de domingo para segunda, tá? Aqui é o Luciano batendo sua meta, fazendo saques, Wesley, batendo sua meta. Isso aqui é o pessoal que operou até sexta-feira, me mandou os seus resultados. A aula que eu subo para o YouTube que eu posto aqui, ó, Luciano, 2x0, batendo meta. Rafael, 3x1, take, Wagner, ó, 8x3, em plena sexta-feira, batendo meta. Murilo aqui, ó, 111 de lucro. O Eric, ó, batendo sua meta, tranquilo, fazendo as marcações. Josiel, mais um dia positivo. O Murilo aqui de novo, né, 2x0. Fernando aqui, ó, batendo meta. E assim por diante, pessoal. Então, entra aí, acompanha os alunos, baixe seu e-book, você pode continuar ali dentro do canal do Telegram, acompanhando os alunos, as aulas que eu subo para o YouTube, todos os dias eu posto ali. Pode também seguir aqui, ó, no meu canal do Instagram, aqui no meu canal do Instagram, aqui no Stories, eu posto todo dia. Tem o EAD Hunter aqui também. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar um direct para mim. O meu Instagram é o Cadu Rinaldi. Tem o link aqui da extensão de resultados dos alunos. Aqui tem um link onde você faz o acesso ao treinamento e também tem o meu WhatsApp aqui. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Corra, aproveite essa super promoção enquanto está em vigor. Lembrando que o acesso é para a vida toda e as dúvidas são tiradas diretamente comigo, tá bom? Bom, vocês viram aqui que começamos a analisar o gráfico, né, o SDCHF, bem chato o gráfico. Fomos para a Euro GBP, ficamos aqui no 0x0. depois fomos para a Euro JPY, uma entrada perfeita aqui. Então, o mercado de OTC, pelo menos nesse exato momento, nós vemos que ele tem algumas boas oportunidades e ao mesmo tempo trabalhando com muita volatilidade, deixando regiões de muita indecisão. vamos ver um outro ativo? Euro USD. Vamos ver o que o Euro USD nos oferece, ó, trade, aqui tem um trade, tá pessoal? Por mais que ele venha recolher nessa região de pavio aqui, eu vejo força de volume rompendo o mínimo desses candles aqui atrás, ó, tá? Eu vejo o mínimo, então dá uma olhada aqui, ó, eu vejo força aqui, ó, rompendo essa região. Força rompendo essa região. Candle buscando pelo menos 50% do candle anterior mostra força de queda. Deixa eu pegar com mais duas taxas aqui, força de queda. Então, vamos ver se ele vai fazer tecnicamente aquilo que eu estou falando. Porque o que acontece? Você viu aquele primeiro ativo que nós abrimos com bastante 2G? O que significa quando o gráfico está com muito 2G? muita indecisão no ativo. Muita indecisão do ativo. Essas indecisões fazem com que o gráfico fique trabalhando um pouco sem lógica. Agora, quando você conhece a lógica do mercado, aí é só fazer o que tem que fazer. Tá lá, ó, como essa entrada aqui. Perfeito. Olha só que interessante. Vamos analisar isso aqui, ó. Vou mostrar pra você por que que você acaba não tendo resultado e os alunos são vitoriosos que tem resultado. Por que você tem que saber analisar o gráfico, tá, pessoal? Ó, primeira coisa. Já entendo qual é o contexto do gráfico aqui. Eu já vejo como o gráfico está trabalhando. Já começo definir minhas regiões de entradas. Então, aqui eu tenho uma região de entrada. Aqui eu tenho uma região de entrada. Perfeito. eu já sei que nessa região de resistência eu posso fazer uma entrada. Logo, quando esse candle rompe região, ele rompe região, ele deixa um monte de pavio aqui, ó. Olha lá o que eu acabei de ensinar pra vocês no outro movimento, ó. Ele faz um pullback no próprio candle, tá? Isso que chama-se fluxo na própria vela. Uma retração de fluxo na própria vela. ele faz um pullback na própria vela. O que que ele está tentando fazer aqui nessa região? Ele está tentando jogar os compradores contra os vendedores. Aí eu te pergunto, quem venceu essa batalha aqui? Os compradores ou os vendedores? Os vendedores. Logo, você vê que o preço rompe região de corpo. Rompe região de corpo. Logo, pessoal, logo, candle abre, candle fecha, candle busca região. Quando ele abre aqui novamente, olha o que ele faz. Ele busca máxima e vem fazer movimento de queda. Eu acho que eu já falei pra vocês sobre a questão de 50% e 100% da vela. Então, quando eu chego aqui, ó, essa vela aqui, se eu for analisar 100% que ela fez de movimento, eu posso sim entender que essa região aqui, ó, onde tecnicamente aqui é a região de 50%, ó, matéria profunda, profunda, isso aqui é matéria profunda, viu, pessoal? Não é todo mundo que vai entender isso aqui, não. Quem tá no treinamento vai entender muito bem do que eu tô falando porque eles sabem do que eu tô falando. Você, que é novo aqui no canal, talvez não entenda nada, mas isso aqui é uma leitura de vela a vela, tá? Tecnicamente, o gráfico, ele pode buscar 50% do movimento da vela anterior pra continuar o seu movimento dentro, é claro, daquilo que nós buscamos no gráfico, como agora, ó. Olha só isso aqui, ó. Ele buscou 50% do movimento da vela anterior. Olha esse pavio aqui, ó. Ele buscou praticamente 50%, opa, não dá, não dá aqui, ó. Pera aí. Ó, ele buscou essa outra região, não chegou a ser 50%, mas ele chegou a buscar um movimento pelo menos próximo a 50% da vela anterior. Então, o gráfico, ele vem trabalhando essas questões de 50% no gráfico. Também vela a vela. Você tem que entender que a questão das binárias é justamente isso. Enquanto em outros mercados eu trabalho a forma macro do movimento do gráfico, em binárias eu trabalho a forma micro do movimento do gráfico. Então, da mesma forma que eu faço toda a movimentação macro, eu tenho de forma fractal entender o que está acontecendo na forma micro para fazer os meus trades. E está lá, ó. Eu entro com uma taxa, quando a vela vem buscar 50% novamente da vela anterior, sabendo do contexto gráfico, eu estou dizendo aqui para você que eu sei o que o gráfico está fazendo. não adianta você sem conhecimento nenhum falar assim, ah, eu vi o professor fazendo isso, eu vou fazer. Só que você não está entendendo tecnicamente qual é o passo a passo que eu estou seguindo aqui. Aqui existe um passo a passo de análise, um método de sequência lógica que eu ensino no treinamento. Então, eu estou vendo o contexto gráfico, eu estou vendo as regiões que o gráfico pode buscar com preço, eu estou vendo como a tendência está trabalhando, estou vendo como que a vela se comporta ali na região e o fluxo do mercado. eu não tenho volume financeiro, mas pelo próprio movimento do gráfico eu consigo entender a movimentação. Logo, logo, eu sei qual é o movimento que a vela vai fazer, por isso que eu vou ali e já sento o dedo na venda ali na região, porque está claro o movimento, pessoal, o movimento está claro o que ele vai fazer. Isso é você saber como analisar como analisar vela a vela em região de suporte e resistência. Por que que muitas pessoas tomam loss? Por que que muitas pessoas, por exemplo, numa região como essa, o gráfico por fechar aqui nessa região entenderia assim, ah, gráfico não rompeu essa região, então eu vou comprar. sendo que, na verdade, ela tem que vender. Agora, aqui sim, aqui sim, depois desse candle de alta aqui, aqui sim, aqui, a vela não rompeu, aqui sim, tem compra. Logo, também, depois de você ver como se comportou a tendência. Então, existe uma série de fatores, uma série de fatores para você entender a movimentação do gráfico. Logo, quando você aprende como operar vela a vela em região, como analisar e como operar a vela em região de suporte e resistência, principalmente em OTC, isso faz tamanha diferença. Lá no treinamento, a gente tem um módulo extenso só sobre isso, porém, é um dos últimos módulos. Por que, pessoal? Porque eu sempre falo para vocês, primeiro a gente vê todo um contexto do gráfico, depois a gente define todas as regiões, depois a gente estuda as tendências e depois a gente vê a vela. A vela junto com o volume e com o fluxo. Ou seja, ela é apenas um gatilho de entrada do efeito do preço dentro da causa do movimento. Então, se eu entender todo o contexto, região e tendência, aí sim tem entrada na vela. por exemplo, por que eu fiz essa venda aqui nessa região de 50% dessa vela? Porque eu entendi toda uma causa do movimento que vem atrás. É isso que é análise. Por isso que diz análise gráfica. Análise gráfica é um conjunto de regras que faz com que você entenda a movimentação gráfica para fazer o seu trade de forma tranquila. Seja mercado aberto, seja mercado fechado, não importa. As mesmas técnicas que eu utilizo para o mercado aberto está aqui em OTC também. A mesma coisa. Você pode perguntar para os alunos aí. Apesar que eu não aconselho ninguém a operar OTC antes de passar pelo treinamento. Tem muita gente que só opera OTC, começa no treinamento e fala assim, poxa professor, lá no treinamento você fala para a gente não operar OTC? Sim, porque tem pessoas que entram no treinamento já quer sair apertando o botão. Calma, siga o processo, vai estudar, vai aprender, vai entender realmente como funciona o gráfico, vai aprender como analisar o gráfico, vai aprender como operar o gráfico. E aí você vai entender no afundo o que é um suporte e resistência, vai entender que é a tendência, todas as regiões, padronagens. Aí você vai estar apto a operar não só o mercado aberto, como o mercado fechado. Por isso que eu faço essa ressalva. Aqui hoje, sabadão, dia de OTC, entradinha em região de EuroGBP, gráfico no início com bastante do Giz, analisando, fiz essa correção aqui nessa região, fiquei no 0 a 0, logo fui para EuroGBP, EuroGBP já vi essa oportunidade de trade, peguei perfeitamente, é um trade que eu poderia fazer não só aqui em binários, mas qualquer mercado, porque como você conhece, a minha proposta aqui é visão Forex, ação binária. Então, as técnicas que eu ensino, o passo a passo que eu ensino, você opera qualquer mercado. Quando a gente vem aqui para o EuroUSD, a mesma coisa, uma entrada que eu faria em qualquer mercado. Uma entradinha que eu já pego com três taxas, praticamente, fazendo aqui em três oportunidades, quatro entradas de taxa, 4 a 0, e um 0 a 0 aqui, praticamente. Viu como a gente pode descomplicar a ação, a análise gráfica? Viu como a gente pode descomplicar a forma de operar o gráfico? você também pode aprender. Caso você queira aprender a fundo, caso você queira realmente aprender como analisar o gráfico, será muito bem-vindo ao treinamento, o acesso é vitalício, as dúvidas são sanadas diretamente comigo, onde você tem contato diretamente comigo, e você pode aprender essa maravilha que é saber analisar o gráfico da forma correta, de forma correta. Você que está aqui no YouTube também, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sino de notificações, e nossa hashtag é Vela. É exatamente, Vela. Poderia falar candle, que é o nome técnico, ou candlestick, só que vocês gostam de a portuguesar, e é correto, estamos no Brasil, então você pode aprender como analisar a Vela em região de suporte e resistência para operar da forma correta. Quando você analisa tecnicamente a Vela ali, o efeito do preço, que é a ação do preço, ou price action, você sabe realmente como fazer uma análise perfeita e executar o preço dentro da causa do movimento. Tá bom, pessoal? Hoje é sábado, não quero me estender, eu acho que eu consegui transmitir aqui mais um conteúdo de excelência, mais algo que pode agregar em seu conhecimento, por isso, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sino de notificação, não deixe de deixar o like, comente após a aula com o hashtag Vela, e vamos juntos aí todos os dias me incentivar aí a trazer conteúdo para vocês. Quanto mais like vocês deixarem, mais comentário vocês deixarem, mais eu me animo para trazer conteúdo para vocês. Você que está lá no treinamento, eu estou te esperando do lado de cá, agora eu vou pegar o meu celular aqui, vou responder alunos, vou entrar na área de estudo dos alunos, vou acompanhar, ver o que os alunos estão estudando, quais são as dúvidas, sanar todas as dúvidas, vou estar à disposição aqui para você que realmente quer aprender o mercado. Aí, para fazer parte, os links estão aí na descrição ou qualquer dúvida, entrar em contato comigo. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, um grande abraço, um beijo no coração, fica com Deus, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui! Tchau, tchau.